Boa tarde, a gente está aqui no Brasil, na Universidade Federal do Ceará. Você sabe que eu sou o professor Mercky Peppwey, fico muito realmente feliz porque estou aqui com um grupo de estudantes brilhantes de post-graduação, de mestrado e doutorado aqui no Brasil. Então, o professor Yuri Bruneno que me convidou para fazer uma aula sobre o meu livro que vai sair, é literatura cubana na época de ressurreição negra, eu não sei como dizer meu língua. Então, mas eles realmente me ensinaram português uma semana lá bem antes. Eu gostaria realmente de dar uma oportunidade de que cada pessoa que diga seu nome e basicamente que diga uma coisa que gostou, talvez. Eu gostaria de lembrar dessa experiência única. Em português. Ah, é português, em português. Boa tarde, meu nome é Recebe e a disciplina trouxe muita coisa nova para mim, tudo novidade e eu posso ter que aprender muita coisa sobre América Latina, sobre a questão do ser latino, da história, né? Isso eu gostei muito. Meu nome é Bárbara e acho que o principal que a disciplina trouxe para mim foi perceber que ao me debruçar um pouco sobre a história, a literatura, a religião urbana, haitiana, afro-latinas, eu percebo que estamos todos conectados, sobretudo quem tem um passado colonial negro. Meu nome é Camila e eu percebi que a gente pensa e sabe de muita coisa sobre a história, não só aqui no Brasil, mas sobre América Latina, sobre o Taripa, mas sempre tem mais para saber e foi muito especial para mim perceber que dá muito incomodar para falar e ter ligado. Bom, meu nome é Gleice, foi uma experiência única estar com o Métrio e com os colegas nessa disciplina e foi muito grandecedor estudar literatura afro-curbana e eu acho que não vou parar por aqui, não, porque foi muito bom mesmo, né? Os poemas e tudo mais. E é isso. Eu sou Emília, também aluna aqui do programa da UFC e eu gostaria de falar que eu gostei muito da aula do professor, que ele trouxe textos para a gente considerados inéditos aqui, porque a gente nunca tinha trabalhado nem em contato com essa obra, então foi muito importante. Eu acho que até uma questão humana, né? De você ter contato com essas obras e descobrir a voz de um negro que realmente viveu, que foi escravizado, que não queria participar daquilo, que assinou a identidade até de mulato para poder usar como estratégia de sobrevivência, né? Então foi muito importante porque a gente passou a conhecer um pouco sobre a gente mesmo, porque a história do negro também é a nossa história, seja em Cuba, no Brasil, na Venezuela, no Peru, onde for, a história do negro nos acompanha, ela não pode ser negligenciada. Então esse foi o grande patal do professor Meffel quando ele veio aqui para o Brasil, trazer, né? Abrir nossos olhos para questões tão nossas e tão negligenciadas. Muito obrigado, beleza, desde o Brasil, e vamos manter contato, né? Sim, com certeza. E você vai manter realmente carreiras brillantes, né? Obrigado, professor Brunello. Obrigado, Yuri. Tchauzinho, gente. Tchau. Obrigada.